Dando continuidade às parábolas do Cristo, agora nós vamos falar sobre seis parábolas do Cristo e que exorta, que fala especialmente sobre materialismo e providência divina. Por quê? Jesus condenando indiretamente o materialismo, exorta os seus discípulos para não preocupar demasiado com seus bens e as suas necessidades materiais, mas sim preocupar-se mais em, primeiro lugar, em guardar tesouros no céu para preparar o acesso ao reino de Deus. Sobre a riqueza, Jesus alerta os seus discípulos para o fato de ser impossível servir ao mesmo tempo a Deus e a riqueza, e relativamente às necessidades materiais dos homens e às suas preocupações cotidianas. Jesus apela para a confiança na providência divina, afirmando que Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso e que o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia, basta o seu cuidado. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E nós vemos isso muito profundamente, né gente? Que são os tesouros que a gente coleta, vamos dizer assim, é o bem que a gente faz. O trabalho que nós fazemos aqui na terra, todas as bondades que nós fazemos, até num bom dia, num sorriso, Tudo isso é onde está o nosso coração. E tudo isso a gente vai arrecadando bens imateriais, vamos dizer assim. Bens para os nossos dias, quando voltarmos à pátria espiritual. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Nessa, nós passamos a ver o olho, a luminosidade que Cristo quis dizer é, Sabe quando a gente está de bem com a vida, quando nós estamos bem, estamos felizes, Tudo que a gente olha, a gente vê alguma coisa boa. Agora, quando a gente não está bem, quando o nosso coração não é bom, Tudo que a gente vai olhar é ruim, né? Um copo d'água, você vai reclamar, por que que é água? Sendo que a água é vida. Você vai olhar uma pessoa e vai achar, ela é feia, Mas você esquece de olhar o coração, né? Aquela é uma pessoa alegre, feliz, tão bondosa, E essa pessoa se torna super bonita aos olhos da gente. Agora, se você, se os seus padrões não são esses, De ver a beleza interior, o que você vai ver? Só a beleza externa. Essa não conta muito, gente. Então, os nossos olhos têm que ser luz, Nossos olhos têm que ser puro, Pra gente poder enxergar mais do que aparências. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, isso é Mateus, capítulo 6, versículo 24. Se nós não soubermos separar o que é de Deus e o que é dos homens, vamos dizer assim, Porque a riqueza, gente, virou dos homens. Nós, que achamos que a gente só pode ser bondoso se a gente tiver dinheiro, Nós só podemos ser felizes se tivermos dinheiro, E assim por diante. Então, brincadeiras à parte, dizem que o dinheiro não traz felicidade, Mas manda, manda levar. Mas, na realidade, se nós não tivermos Deus no coração, Se nós não conseguirmos fazer uma prece por nosso irmão, Se nós não conseguirmos perdoar os nossos inimigos, Toda essa riqueza não vai valer nada, Porque nós não conseguimos carregar essas riquezas conosco para a pós-vida. Não conseguimos. Dizendo isso, gente, a gente fala sobre os egípcios, né? Todas as riquezas, todos os artefatos, Tudo o que eles guardaram para o pós-vida, Ficou para a gente. Ficou para as pessoas que resolveram procurar todas essas riquezas. Então, não ficou para eles. Por quê? Porque essas riquezas ficam. O que nós conseguimos levar, É tudo o que nós conseguimos somar no nosso espírito e no nosso coração. Isso, nós vamos levar. Continue nos acompanhando com as parábolas de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.